Aos 41 anos de idade, capitão da equipe do Santo André, o Fernando é o representante do clube aqui no Quiz FPF. Vamos ver se ele está pronto para começar. Podemos começar esse quiz aqui, Fernando? Podemos, mas que responsabilidade, hein? Poder ter que responder aqui perguntas do clube, mas vamos lá, estamos prontos. Tá certo, Fernando do Santo André, começa agora o Quiz FPF. Pergunta 1 Minha carreira, valendo 10 pontos. Fernando, o Santo André foi campeão da série A2 do Campeonato Paulista de 2008. Teve a melhor campanha da competição. Quantas derrotas o time sofreu no ano passado no Campeonato Paulista da série A2? Alternativa A, foram duas derrotas. Alternativa B, três derrotas. Ou alternativa C, quatro derrotas. Duas derrotas. Duas derrotas, posso confirmar? Ou duas ou três, mas como tem que escolher, eu acho que foram três derrotas. Três derrotas, palavra final. Palavra final, três derrotas. É isso aí, no último minuto do jogo ele acertou essa resposta aqui, isso mesmo. São Bento, Atlético Sorocaba e Oeste, três derrotas, muito bem. Exatamente, eu só estava em dúvida no Atlético Sorocaba, um jogo, dois eu lembrava, eu não lembrei, mas depois eu lembrei e realmente foram três. Pergunta dois. História do clube, valendo 10 pontos. Em que ano o Santo André conquistou o título da Copa do Brasil? Alternativa A, 2003. Alternativa B, 2004. Ou alternativa C, 2005. 2005. 2005, palavra final? Acho que não, né? Peraí, rapaz, eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro, eu estava no Botafogo nessa época e assisti o jogo na final, eu assisti, eu estava em casa, rapaz. Foi 2000... Que ano foi isso, então? Então, cheguei no Botafogo em 2003. Foi 2004. 2004. 2004, palavra final? Palavra final, 2004. Tá certo, novamente, ali, de primeiro e errar, e acertou de novo, 2004, Santo André campeão, ponto para o Fernando. Pergunta três. Aconteceu no Paulistão, valendo 10 pontos. Qual desses grandes jogadores do futebol brasileiro que nunca vestiu a camisa do Santo André? Alternativa A, Vladimir. Alternativa B, Luiz Pereira. Alternativa C, o Zé Maria. Eu acho que o Zé Maria, eu acho que ele não jogou no Santo André, não. Zé Maria, posso confirmar? Pode. Tá certo, Fernandão, muito bem, de três tentativas, três certos, começa bem, mostrou que está conhecendo, hein, Fernandão? Você viu, rapaz, até agora eu estou me surpreendendo. Questão quatro. Complete o hino, valendo 20 pontos. Eu sei que aqui no Santo André vocês têm que cantar o hino toda vez antes do jogo. Vamos ver se, então, se você decorou bem ou se você só canta porque tem que cantar. Vamos lá, Fernandão, vamos ver se você sabe essa parte. Salve, salve, orgulhoso, esporte do santo André, salve, salve, orgulhoso. Santo André da minha fé. Santo André da minha fé, é isso que estava faltando? Exatamente, isso é uma complementação, né? Pergunta 5. Brasil, pentacampeão mundial, valendo 20 pontos. Na Copa do Mundo de 1990, na Itália, o Brasil foi eliminado por qual seleção? Nas oitavas de final, na verdade. Alternativa A foi pela França, alternativa B foi pela Itália, ou alternativa C foi pela Argentina? 90, na Copa da Itália, o Brasil foi eliminado pela Argentina, gol de Canidia. Pô, louco, eu só perguntei que time que foi, não precisava ter me falado o gol. Ah, a gente estava assistindo, a jogada do Maradona, que botou o Canidia em condições de fazer o gol, que eliminou o Brasil naquela partida. Pergunta 6. Regras do jogo, valendo 30 pontos. Qual dessas partes do corpo não estão inclusas na definição da posição de impedimento? Alternativa A, os pés, alternativa B, a cabeça, ou alternativa C, os braços? Os braços. Os braços, se eu tiver o braço na frente, eu não estou impedido? Não, se você tiver com o braço na frente, você... Você, exatamente, você não está impedido. Os braços não quer dizer que você tenha posição irregular. O pé e a cabeça, sim. O pé e a cabeça, sim. Valem para condições de impedimento. E não é que temos mais um novo líder do Quiz FPF? Fernandão consegue? É isso aí, acertou, é isso aí. O braço não é impedimento. Muito bem. 100% de aproveitamento, mostrou toda a experiência aqui no Quiz FPF, o Fernandão. E, no momento, ele está empatando com 100 pontos ao lado do Luciano Bebê. Vamos ter que fazer uma final aqui do Quiz FPF, você e o Luciano, pô. Exatamente, vamos fazer uma final. Eu acho que a gente tem que descobrir qual atleta que, realmente, hoje, no Campeonato Paulista, entende mais nos assuntos referentes ao futebol do seu clube e futebol em geral, né? E está lançado o desafio. Luciano, a hora que você quiser, aceite o meu desafio, porque eu tenho certeza que eu vou ganhar. Até porque você passou aqui, eu sei que os seus pontos fracos. E, com certeza, o Santo André vai estar na frente. Com 100% de aproveitamento, Fernando do Santo André está na liderança do Quiz FPF, ao lado de Luciano Bebê, do Noroeste. A competição está chegando ao fim. Confira na próxima edição a performance da jovem revelação do São Paulo, o Volante Jean.